Os arqueólogos já encontraram muitos artefatos e tesouros enterrados pelo mundo, mas sempre há mais a ser encontrado. Raramente vemos passar uma semana sem que algo notável seja encontrado em algum lugar do mundo, e os últimos tempos não tem sido uma exceção a essa regra. Adoramos descobertas arqueológicas neste canal, e estamos sempre ansiosos para trazer a você as maiores e melhores descobertas recentes. É disso que se trata este vídeo, em que veremos 8 incríveis descobertas de tesouros e artefatos. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like, e se inscreva no canal! Número 8. Artefatos Tagarianos, Rússia Nossa jornada começa na Sibéria, a vasta província russa, onde foi descoberto o túmulo de um antigo e poderoso casal de guerreiros, em setembro de 2020. Parece que sua fiel serva também se juntou ao casal na vida após a morte, pois está enterrada aos seus pés, e também aos restos mortais de uma criança. O casal guerreiro foi enterrado há aproximadamente 2.500 anos, e parece ter encontrado seu destino ainda no auge de sua vida, entre 30 e 40 anos, enquanto a serviçal tinha cerca de 60 anos. Com base nas armas hipertensas, encontrados com os esqueletos, podemos dizer com alguma certeza que este homem e esta mulher eram um par de guerreiros nômades sitas. Eles provavelmente vieram da cultura tagar, uma parte da civilização cita que floresceu nesta parte da Sibéria, entre 2.800 e 2.200 anos atrás. Ainda não está claro como esses indivíduos morreram, mas talvez uma doença tenha causado a morte de todos os quatro, de acordo com os arqueólogos. O homem possuía dois conjuntos de armas, com duas adagas de bronze e dois machados. A mulher tinha uma arma longa, que parece um tipo de machado de guerra, o que é incomum. Encontrar túmulos de guerreiros, intocados como este, é uma ocorrência rara, visto que ladrões de túmulos saquearam a maioria das sepulturas tagarianas conhecidas. Número 7. Tesouro das Mil e Uma Noites, Israel Seguimos nossa jornada para Israel, onde uma coleção impressionante de moedas de ouro foi encontrada em dezembro de 2019, na cidade de Yavne, bem no meio do país. A coleção de moedas de 1.200 anos foi encontrada ainda dentro de um pote feito de barro, que os arqueólogos indicaram ser um tipo de antigo cofrinho. Entre as moedas de ouro, há um dinar que foi cunhado durante o reinado do califa Harunia Rashid, cuja corte foi o cenário de muitas partes da mundialmente famosa história das Mil e Uma Noites, também conhecida como Noites Árabes. Isso levou algumas pessoas a apelidá-lo de Tesouro das Mil e Uma Noites, embora apenas uma moeda em toda a coleção esteja ligada ao conto. Há algumas evidências de que o prédio em que as moedas foram encontradas já foi uma oficina de cerâmica, então essas podem ser as economias de um oleiro, que viveu lá durante os tempos antigos. Curiosamente, algumas das moedas são produtos do Califado Abássida, que durante o século IX tinha sua capital em Bagdá, no Iraque, mais de mil quilômetros de distância. Se essas moedas realmente pertenciam a um oleiro, provavelmente era um oleiro de renome, que negociava em uma grande extensão do Califado Abássida. Número 6 Tesouro perdido dos Nibelungos, Alemanha Agora vamos mudar nossa atenção para Alemanha, onde um detector de metais amador fez uma descoberta incrível em uma floresta. Este belo conjunto de itens de ouro é tão valioso, e tão raro de se encontrar, que algumas pessoas até especularam que poderia ser o Tesouro perdido dos Nibelungos, que serviu de inspiração para a tetralogia dramática musical de Richard Wagner. A descoberta foi feita no estado de Renânia Palatinado, no oeste da Alemanha, e está avaliada em cerca de 1,1 milhão de dólares. Incluídos na coleção estão broches de ouro, peças de vestes cerimoniais, estátuas que provavelmente já estiveram presas a uma grande cadeira, ou possivelmente a um trono, e tigelas de prata. Especialistas acreditam que foi enterrado deliberadamente no início do século V, possivelmente para protegê-lo contra roubo, já que o Império Romano começou a perder terreno na Renânia. Há uma reviravolta nessa história, no entanto. As autoridades acreditam que a pessoa que encontrou o Tesouro, acabou vendendo parte dele no Mercado Negro. Após ser identificado, ele se rendeu e entregou o Tesouro, mas apenas depois de forte pressão dos investigadores. Isso significa que eles o pegaram primeiro, e o persuadiram a entregar o saque, sendo acusado de roubo. Um belo achado no começo, com um triste fim para o detector de metais em frator. Número 5 Artefatos do Sultão Tipu, Inglaterra Nesta descoberta vamos até a Inglaterra. Se você não limpa seu sótão ou porão há algum tempo, esta próxima história pode lhe dar vontade de fazê-lo. Em março de 2019, um casal britânico decidiu subir ao sótão da casa em que moravam há algum tempo, e dar uma olhada em algumas caixas antigas, que estavam há muito tempo por lá. E ao fazer isso, eles se tornaram milionários. Escondidos na escuridão, embrulhados em jornais velhos, o casal encontrou artefatos do palácio do governante indiano Sultão Tipu, desaparecidos depois que suas forças foram derrotadas pelo Duque de Wellington em 1799. O prêmio da coleção é sem dúvida a própria arma do Sultão Tipu, marcada com seu distintivo padrão de listras de tigre, e que foi usada durante sua última resistência contra os britânicos. Acredita-se que a arma, mais quatro espadas e um anel de selo de ouro, foram trazidos de volta para a Inglaterra pelo Major Thomas Hart, após o fim da guerra. De alguma forma, os artefatos devem ter sido esquecidos ao longo dos anos, e foram encontrados novamente no sótão de uma casa familiar tradicional, no condado de Berkshire. Quando os itens foram a leilão, foram vendidos por mais de 6 milhões de dólares. Número 4 Tesouro de Likávka, Eslováquia Seguimos agora para a Eslováquia. Os arqueólogos são perfeitamente capazes de fazer descobertas surpreendentes por si mesmos, mas às vezes eles recebem uma pequena ajuda da natureza. Acredita-se que javalis desenterraram este próximo tesouro, no município eslovaco de Likávka, e o deixaram lá, para um casal encontrar, enquanto caminhavam pela floresta em abril de 2019. Felizmente o casal decidiu alertar as autoridades, em vez de ficar com o tesouro para si. Quando os especialistas chegaram ao local, encontraram uma coleção de moedas dentro de um jarro de barro quebrado, que estava enterrado desde o século XVI. Esta foi uma época conturbada e de luta interna em todo o antigo reino úmero, então a coleção de 1867 moedas de ouro e prata, provavelmente foi enterrada deliberadamente, para escondê-la dos invasores. Isso teria sido uma grande fortuna 500 anos atrás. Naquela época, o salário médio diário de um plebeu era de cerca de 6 moedas de prata, e poucas pessoas nas classes mais baixas viriam uma moeda de ouro em toda a sua vida. Uma possibilidade é que o dinheiro pertencesse a um comerciante rico, que por qualquer motivo, nunca teve a chance de voltar para resgatá-lo. Outra teoria é que o dinheiro foi roubado do castelo de Likalka, que pegou fogo em 1527. Número 3 Dinários Fatimidas e Moedas Bizantinas, Israel Voltamos a Israel para mais uma incrível descoberta. Em dezembro de 2018, uma coleção de moedas de ouro com mais de 900 anos foi encontrada na antiga cidade israelense de Cesaréia. O tesouro foi encontrado escondido entre duas pedras, à beira de um poço, no terreno de uma antiga residência, e consiste em 24 moedas e mais um brinco de ouro. Sua posição ao lado do poço pode significar que as moedas eram algum tipo de oferenda, ou pode facilmente significar que os ocupantes da propriedade se sentiram mais seguros escondendo seu tesouro do lado de fora, do que dentro de casa. A residência remonta à época do Califado Fatimida, mas a cidade foi capturada pelos cruzados no ano de 1101. Isso pode explicar por que algumas pessoas, que esconderam seus tesouros dessa maneira, nunca tiveram a oportunidade de voltar para reivindicá-los. Quem viveu aqui devia ter sido o rico. Apenas uma única das moedas teria sido equivalente a todo o salário anual do agricultor médio da época. Alguns também sugerem que o antigo proprietário da fortuna poderia ter negociado com ambos os lados do conflito. Dezoito das moedas são dinares, cunhadas pelo Califado Fatimida, mas as outras seis são raras moedas do Império Bizantino. Número 2 Tesouro Escondido de Peebles, Escócia Vamos até a Escócia agora! Em junho de 2020, o arqueólogo amador Mário C. Stepen caminhava por um campo com seu detector de metais, próximo à cidade escocesa de Peebles, quando fez uma maravilhosa descoberta. Ele obteve uma resposta positiva de sua máquina, e cavou no solo do local, encontrando uma série de objetos que pareciam muito antigos, e imediatamente entrou em contato com as autoridades responsáveis. O local foi coberto com uma barraca até a chegada dos profissionais, que passaram mais 22 dias trabalhando nos achados. Identificaram que os artefatos datam da Idade do Bronze, de cerca de 3 mil anos atrás, e foram chamados de Tesouro Escondido de Peebles. O tesouro inclui uma espada ainda em sua bainha, um pendente de chocário, e um arreio completo, com fechos de bronze e traços de couro detalhados, que permitiram sua identificação. Devido à complexidade do tesouro, e delicado estado de conservação dos itens, foi necessário extraí-lo como um bloco do solo. Os objetos permaneceram no bloco extraído, para serem escavados em partes, visando sua preservação, estabilização e encaminhamento a museus. Esta é uma descoberta importante, e foi recebida com muito entusiasmo na Escócia, onde apenas uma outra descoberta da Idade do Bronze já havia sido encontrada antes. Número 1 Artefatos da Idade do Bronze, Chequia Nesta descoberta, vamos até a Chequia. Um pouco antes vimos a descoberta de um tesouro, que teve ajuda de javalis. Agora aqui está um achado que foi feito por um cachorro. O cachorro estava passeando com seu dono, na região norte da Boêmia da Chequia, quando começou a cavar espontaneamente. O proprietário resolveu dar uma olhada no que havia deixado seu companheiro tão excitado, e imediatamente notou várias foices de bronze saindo do chão. Ele percebeu que a descoberta poderia ser significativa, e então contatou as autoridades locais. Depois disso, todo o campo perto da vila de Kostelet-Skerhorc foi escavado, e os arqueólogos tiveram em suas mãos mais de 20 itens da Idade do Bronze, variando de joias até armas, ferramentas e urnas funerárias. Todos os artefatos têm cerca de 3 mil anos. Os especialistas acreditam que o fato de os itens terem sido enterrados tão próximos uns dos outros implica que eles eram uma homenagem ou uma oferenda a alguém. Embora eles não possam ter certeza se esse alguém era um ser humano ou uma divindade. O tesouro foi recuperado em setembro de 2018, e depois foi destinado a um museu tcheco. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de fascinantes achados de tesouros e artefatos antigos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!